E aí, Branky? Olha como tá os popôs dessas minhas aqui no baile, tio. Nossa, que bunda é essa, hein, mulher? Mas sempre que dia, Branky, eu tinha parado, né? Lá, poeira. Lá, na putaria. Lá, na putaria. Novinha, sapequinha, eu sei que tu gosta. Novinha, sapequinha, eu sei que tu gosta. Quando o Branky solta o pontinho, seu bumbum desce e rebola. Quando ele solta o pontinho, seu bumbum desce e rebola. Aí, Branky, pode soltar pelas bestias, o bumbum. Desce, desce, desce e rebola. Desce, desce e faz o seu popô de mola. Desce, desce, desce e rebola. Desce, desce e faz o seu popô de mola. Desce, desce e rebola. Desce, desce e faz o seu popô de mola. Desce, desce, desce e rebola. Desce, desce e faz o seu popô de mola. Novinha, sapequinha, eu sei que tu gosta. Novinha, sapequinha, eu sei que tu gosta. Quando o Branky solta o pontinho, seu bumbum desce e rebola. Quando ele solta o pontinho, seu bumbum desce e rebola. Bola, bola. Aí, Branky, pode soltar pelas bestias, o bumbum. Desce, desce, desce e rebola. Desce, desce e faz o seu popô de mola. Desce, desce, desce e rebola. Desce, desce e faz o seu popô de mola. Desce, desce e rebola. Desce, desce e faz o seu popô de mola. Desce, desce, desce e rebola Desce, desce e faz o seu fupô de mola Nossa, que bunda é esse, hein, mulher?